Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje quero-vos falar sobre alguns dos jogos que vão sair em 2022, daqueles que eu se calhar estou mais à espera, sem qualquer ordem, sem qualquer top, nem sequer sei quantos jogos, simplesmente listei aqui da lista uns que já sabemos a data, que saem provavelmente durante o primeiro trimestre deste ano, aliás nunca tivemos um mês de Fevereiro e Março, mas mais Fevereiro tão forte como este ano, costumam ser períodos de Janeiro e Fevereiro mais fracos, depois do Natal forte, não foi o caso este ano, tivemos um 2021, por todas as razões que conhecemos da pandemia, muitos adiamentos para 2022, muitos jogos que estavam para ser lançados então na altura do Natal foram empurrados para o início deste ano, mas este ano de 2022 promete ser, se calhar, uma das melhores colheitas, em termos de expectativas, obviamente, mas se calhar uma das melhores colheitas dos últimos anos, provavelmente, sei lá, desde 2017, 2018, em que tivemos um ano em que foi tão forte, por exemplo, o mês de Março como foi o mês de Novembro, mês de Outubro, portanto houve ali uma primavera muito forte e a altura de Natal, ou pré-Natal, também igualmente muito forte e, portanto, foi um ano em que escolher o GOTY se calhar era muito difícil, ou pelo menos as grandes produções de AAA foram lançadas. Este ano promete isso num conjunto de jogos que estavam realmente anunciados para 2022 e outros tantos que já devíamos estar a jogar, ou deveríamos ter jogado, que eram para sair em 2021, que acabaram por ser adiados para este ano. Muitas editoras, foi mesmo uma tendência do ano passado, ninguém quis arriscar, por um lado porque os estúdios precisavam de mais tempo, por causa das condições, obviamente, teletrabalho e isso, adaptação às empresas, continua a acontecer, mas penso eu que as coisas já estejam mais encaminhadas, as empresas já estejam mais preparadas para fazer, então, essa mudança, sempre que é preciso, sempre que a pandemia piora, como é a situação atual, de mudarem. E, obviamente, que há muitos jogos que foram adiados, mas acredito que este calendário ainda possa ter mudanças. Eu não acredito que em Fevereiro, quer dizer, se calhar é tarde demais por falar, estamos já em Janeiro, mas acredito que as empresas que vão lançar jogos em Fevereiro tenham algum cuidado, porque estamos a falar, obviamente, de 4, 5 AAAs, desde o Elden Ring, desde o Horizon Forbidden West, o Dying Light, dois grandes jogos, por exemplo, o Open World, que se chocam um bocadinho os géneros e, obviamente, que vão canibalizar-se, porque acabam por ser jogos destinados ao mesmo tipo de público. Se estivéssemos a falar de jogos totalmente diferentes, ok, alguns gostam de jogos de carros, outros de futebol, outros de ação, outros de estratégia, se fossem jogos de géneros diferentes, mas estamos a falar de jogos que, a meu ver, abrangem o mesmo público, jogos de ação, jogos de aventura de exploração e, portanto, é preciso ter aqui alguma atenção com este mês de Fevereiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mesmo a nível, nós que costumamos analisar jogos e fazer reviews de jogos, vamos ter uma carga tão grande em Fevereiro que depois acabamos por não ter tempo para dar a atenção que os jogos necessitam. Mas, bom, este vídeo é para falar, então, de alguns títulos, muitos deles nem sequer têm data e eu não vou alongar em cada um deles, vou-vos só dizer, olha, tenham atenção a este ou aquele. Obviamente, estamos a falar de jogos muito conhecidos e, se calhar, vocês não precisam de, obviamente, chamadas de atenção, mas, se calhar, para aqueles que não estão atentos, vão, então, receber alguns títulos muito interessantes este ano. E eu vou começar mesmo com o Dying Light 2, é um dos jogos que eu tenho falado, que estou à espera, gostei bastante do primeiro, gosto muito deste tipo de formato de zombies com open world, mas com mistura do parkour que foi, então, introduzido neste título. As mudanças entre noite e dia, noite fica mais perigoso, mas é mais recompensador aos jogadores. Eu acho que a história está bem porreira, gostei bastante do primeiro e, portanto, gosto muito deste conceito e estou à espera de um Dying Light 2 muito forte, até porque está a ser feito há bastante tempo e houve até uma altura em que se pensou que o jogo tivesse sido cancelado, mas não. Temos, então, um título bem porreira, a meu ver, pelos trailers e eu acho que este é um título que vai surpreender muita gente, se calhar, que não conhecia o primeiro jogo. Portanto, o Dying Light 2. O outro jogo, obviamente, o Horizon Forbidden Mass, também em Fevereiro, também dispensado 200 ações. Foi agora anunciado uma versão para a PlayStation VR 2, portanto, um spin-off. Horizon qualquer coisa, Mountain, agora ainda não decorei o nome. Mas o Forbidden Mass promete, obviamente, elevar o grafismo que já era belíssimo na PlayStation 4 do primeiro jogo e depois também no PC, quando foi adaptado. Curioso para saber como é que está o jogo em termos visuais na nova geração, mas mais acima que visuais, queria ver como é que está as mecânicas, se vai-se repetir um bocadinho aquilo que foi feito no primeiro jogo, que é a Eloy, obviamente, contra máquinas, os novos monstros que vão existir e pelo trailer parece que há uns bosses, pelo menos, bastante impressionantes. Enfim, é a continuação da história. A história estava bastante boa do primeiro. Vamos ver como é que o estúdio, obviamente, a guerrilha, vai continuar a história, então, da Eloy. Outro título que eu estou interessado é o Stalker 2, um jogo que está a ser feito também há muitos, muitos anos, que até causaram polémica há pouco tempo, quando foi anunciado que eles iam ter qualquer coisa de NFT no jogo, mas, obviamente, com o backlash da comunidade fez com que o estúdio recuasse. E, portanto, o Stalker 2 é mais um título pós-apocalíptico, obviamente, um jogo em que temos mistura de FPS com open world, com sobrevivência, muita radiação, que temos que ter cuidado, há muita criatura para enfrentar, obviamente, mutantes. E, portanto, acho que é um jogo muito interessante. Quem jogou o primeiro título, este Stalker 2, promete, obviamente, bastante. O Forspoken é um título... Eu não estou a dar datas, malta, não era o objetivo deste vídeo. Obviamente, estes três primeiros, ou estes dois, o Dying Light e o Horizon, saem em Fevereiro e o resto, se tal, caras que saem em Março ou Abril, não tenho a certeza, mas, pronto, a partir daí, os jogos não têm uma lógica aparente, mas são alguns dos títulos que eu queria bastante jogar este ano. O Forspoken da Square Enix tem mostrado o poderio do Motorola Real 5, que, aliás, não é o único jogo. Já temos visto alguns títulos com o Unreal 5, que estão incríveis, em termos de visuais. E, portanto, é um título de ação da terceira pessoa, de aventura, de exploração. Portanto, estou, obviamente, bastante ansioso para este jogo. Saltando, se calhar, para a frente, e, como eu disse, não tem uma ordem, o Starfield é um dos títulos batizado de Elder Scrolls Online, mas no espaço. Online, esqueçam online. Elder Scrolls no espaço. Portanto, um título de apeteza que também está a ser feito há muito tempo. Foi confirmado que é um jogo Xbox exclusivo, desde que a apeteza foi comprada pela Microsoft. E, portanto, vamos ver como é que um jogo com exploração espacial, com momentos de simulação, vamos ver se há dogfights, por exemplo, como é que é a relação com outras personagens, as quests. Enfim, vamos ver como é que é um RPG, digamos assim, imaginando. A mesma coisa que temos o Warhammer Classic, portanto, aventura de fantasia medieval, digamos assim. E temos o Warhammer 40.000, que é com os Space Marines no espaço. Portanto, imaginem um bocadinho isso. Elder Scrolls no espaço Starfield, ok? Outro título muito curioso, e este jogo tem sido bastante badalado por todos, pela comunidade, é o Sifu. É um título mais indie, um jogo muito brawl, muito combate, muito, sei lá, espaços vazios de karaté, de artes marciais, muito cara a cara. E, portanto, estou muito curioso, porque os estrelas que foram mostradas e as sequências que têm sido mostradas fazem-me bastante lembrar aqueles combates intensos do Daredevil, da Netflix, da série televisiva, quando ele se punha a combater, sei lá, ele sozinho contra 10 inimigos, num corredor em que se via excelentes posições de câmera. E o jogo parece-me recriar bastante bem esse conceito. Outro título que eu estou à espera é o Plague Tale Raikian. O primeiro jogo foi surpreendente, portanto, um jogo em que controlávamos uma rapariga e um rapaz numa altura da peste negra, digamos assim, que nos refugia dos ratos, dos soldados. É um jogo muito furtivo, digamos assim. Estou curioso para saber, Raikian, qual é que é a história seguinte desta dupla de irmãos. E, portanto, mantém-se o tema de Plague, portanto, Praga. Estávamos a falar, óbvio, na época da peste negra, não era? E então estou curioso para saber como é que vai ser a sequela. Mais um título indie, o Fair, o Changing Tides. Eu gostei muito do primeiro. Um título, digamos, side-scrolling, um título em que tínhamos que percorrer o mundo, uma espécie de road trip em que tínhamos que ir melhorando. o nosso barco, barra locomotiva, barra carro, whatever. Era um veículo híbrido, digamos assim, que íamos melhorando à medida das necessidades. Sempre que passávamos numa aldeia íamos melhorando. Podíamos sair, obviamente. Tínhamos que apagar o fogo. Cada vez que ele começava a avaliar-se, tínhamos que o reparar. E, portanto, esta sequela está muito mais bonita. Mantém mesmo o conceito. A história também era muito fixe do primeiro jogo e penso que este tem muito potencial. Está lindíssimo pelos vídeos que eles divulgaram a arte do jogo. Está impressionante. E pronto, estou bastante curioso. Ghost of War Tokyo é um título que eu também estou muito curioso porque é um jogo do estúdio do Shinji Mikami, apesar de não ser ele o diretor direto. E é um título que, não sendo um survival horror como a empresa nos tem oferecido, é um título que mistura bastante tecnologia. É muito mais, digamos, moderno e futurista, digamos assim. Apesar de ter monstros para derrotar. É um jogo jogado, acho que na primeira pessoa, e mistura magias com artes marciais. Acho que dá para, obviamente, eliminar os inimigos com magias. E quando eles estão quase a morrer, fazer-lhes tipo takedowns e finalizações de artes marciais. Enfim, estou bastante curioso para saber o que é que vai sair daqui. Não podia ter nesta lista, não podia faltar, obviamente, o God of War Ragnarok. Temos para a semana, ou daqui a duas semanas, o God of War para PC. Portanto, a aposta da Sony no PC, vamos ter então o God of War. E a sequela vai sair na PlayStation 5, alguns, este ano. Foi um dos títulos que foi adiado para este ano. E dispensa apresentações. Portanto, nada se sabe desta sequela. É a continuação direta do primeiro remake, ou primeiro reboot. Em que controlamos o Kratos mais o seu filho. E, portanto, temos que continuar zangados contra os deuses nórdicos, desta vez. E vamos ver o que é que a próxima aventura nos traz. God of Nights, apesar de o Batman Origins não ter sido, vá lá, feito pela Rugged City, mas sim pela Warner Brothers de Montreal, a mesma coisa com este novo título. God of Nights é mais um título de Batman, neste caso até é sem Batman, porque vamos controlar o Nightwing, vamos controlar uma série de personagens, digamos assim, os pupilos, o Robin, os pupilos de Batman, aparentemente morto. E, portanto, temos aqui uma nova história dentro deste ambiente. Vamos ver se o jogo está interessante. Eu penso que sim, pelo que se tem visto. Acho que vai ter uma ênfase no multiplayer para 4 jogadores. Portanto, tu vê como é que isso funciona. Obviamente, cada um a controlar um dos Nights, a ver se confirma-se. Mas, por outro lado, a Rugged City está a fazer o jogo do Suicide Squad, o Kill the Justice League. Apesar de eu não ser fã de Suicide Squad, eu não gosto simplesmente dos filmes, estamos a falar da Rocksteady, que demonstraram que com a trilogia Arkham, eles sabem mesmo fazer jogos, e eles são daqueles estúdios que provavelmente pegam em qualquer licença e fazem um grande jogo. Portanto, estamos aqui a dois jogos do universo Batman, que eu estou muito curioso, que em princípio saem este ano, lá está em princípio, e quero-jeitar com atenção. Lego Star Wars, Skywalker Saga, obviamente somos todos adultos, mas quem é que não gosta de um bom jogo de Lego? E a TT Games tem feito um trabalho fabuloso em termos desta licença, qualquer coisa que eles façam de Lego, jogos temáticos, são sempre muito bons, e portanto, este não deve ser exceção, estamos a falar de Skywalker Saga toda, um jogo criado de raiz, não é mais Star Wars Trilogy, ou o que é que eles têm feito, parece-me ser um jogo feito de raiz, com a história completa da saga Skywalker. Portanto, muito curioso para jogar este título. Outro título, Scorn, que é um jogo que tem sido badalado, apesar de ter sido adiado constantemente, é um jogo com um FPS muito orgânico, muito diferente daquilo que estamos à espera, e se calhar vai ser bastante nojento. Faz-me lembrar muito a arte do H.R. Jager, que fez Aliens, que fez uma série de ambientes assim meio orgânicos, com cenas tecnológicas e extraterrestres, portanto, tudo misturado, e este Scorn parece-me beber um bocadinho de inspiração nisso. Vamos ver como é que será, portanto, tenho mais curiosidade do que propriamente aquela vontade louca de jogar este jogo, mas estou curioso para saber como é que funciona. Gosto ou não de Sonic, obviamente, o anúncio de um Sonic Frontiers, um Sonic Open World, deixa-me curioso para saber que mecânicas é que a Sega vai inserir no jogo que sejam agradáveis, portanto, eu espero que eles façam um bom Sonic, porque nem sempre a Sega tem sido feliz nos últimos anos a fazer títulos de Sonic, portanto, curioso para saber o que é que eles vão adicionar a esta aventura. Tina Turner's... Tina Turner's... Tiny Tina's Wonderlands é um spin-off de Borderlands, portanto, apesar de eu não gostar de Gearbox como estúdio e mais o seu líder, gosto, obviamente, da série Borderlands, acho que é o título em que eles acertaram em cheio, o humor, o tipo shooter-looter, portanto, muito lute para apanhar, muita ação. Então, o Wonderlands é um spin-off de uma dos DLCs que saiu, eventualmente, para Borderlands 2 ou 3, não tenho a certeza, e fizeram um jogo completo baseado num ambiente mais medieval, digamos assim, e, portanto, estou para ver o que é que vai sair daqui, espero-se muito humor, obviamente, e pronto. Muito curioso para a Elden Ring, a minha curiosidade, obviamente, prende-se para perceber qual é que é a evolução da série Souls ou dos jogos Souls da Front Software, por ter, obviamente, o George Martin envolvido na escrita, da história, e também pelo contexto mais open world, em que podemos explorar a cavalo. Eu não consegui jogar a beta, eu recebi a beta na altura, mas a chave, eles tiveram problemas no envio das chaves por questões de território, portanto, eu não consegui, na minha região, dizia que não era aquele código para a minha região, enfim, não consegui jogar a beta, portanto, não tenho uma opinião formada sobre o jogo porque não experimentei, mas pronto, curioso, pelo menos, para saber se Elden Ring, se eu vou vencer o jogo ou não, porque, até agora, só consegui acabar o Dark Souls, e, portanto, quando eu digo conseguir, obviamente, ter tempo para explorar e aprender a jogar o jogo, vamos ver como é que será este Elden Ring. Por fim, temos mais um título, não sei se vocês já adivinharam qual é o título que eu deixei, este é aquele que mais quero jogar, portanto, o único que eu disse que quero mesmo jogar este ano, é o Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Vamos ver se a Nintendo lança este ano, tudo indica que sim, provavelmente lá para o fim do ano, mas, até pode ser adiado para o próximo, não tenho certeza, mas está prometido pelo menos para 2022, vamos ver se a Nintendo cumpre, se tiver que adiar que adiem, obviamente, queremos uma aventura que seja, pelo menos, tão boa que o pão primeiro, eu ainda não percebi, como é em que circunstâncias, é que a Nintendo, se foi por causa do sucesso, que foi o Breath of the Wild, se eles tinham mais coisas, mais histórias para contar, neste universo ou não, é um título que eu adorei, em termos de exploração, em termos de mecânicas, em termos de ação, apesar da Switch não ter as propriedades de uma Xbox Series X, ou uma Playstation 5, este jogo ensinou tanta coisa à indústria, e há muito jogo, a open world, de exploração, que vão buscar diretamente, influências, obviamente, obviamente que a série Zelda, sempre foi uma série influente, na indústria, mas este Breath of the Wild, tem ensinado, aos produtores, de jogos open world, mais recentes, alguns conceitos interessantes, desta aventura, e pronto, estes são os títulos, obviamente que a lista é extensa, eu se fosse aqui, ao site dos lançamentos, só, os jogos só estão arrumados, até basicamente em março, há aqui alguns de abril e maio, mas obviamente, depois o resto do ano, está completamente vazio, em termos de lançamentos, mas depois a lista, de jogos, alguros, em 2022, é muito extensa, e portanto, podemos ter aqui, ainda muito mais surpresas, e obviamente, títulos que ainda não foram anunciados, que possam ser anunciados, já para este ano, algo que saberemos mais, lá para o verão, quando for a E3, que já agora, a E3 foi anunciada, totalmente digital, este ano, portanto, mais uma vez, e a Gamescom, e pronto, digam nos comentários, o que é que vocês acharam, digam se, quais destes jogos, estão na vossa lista, ou outros, que vocês estejam, que a lista é vasta, obrigado por assistirem, deixem um like, para apoiar este vídeo, e vemo-nos no próximo vídeo, um grande abraço.